E estamos de volta, gente, no terceiro e último bloco, nós vamos mostrar tudo pra você, um resumo dos 15 anos do Esporte Campeão. O ano passado foi quando deu início à pandemia, acredito que esse tenha sido o último evento antes da pandemia de eventos presenciais, como corrida, força bruta e um campeonato de fisiculturismo. Assista! E o aniversário de 15 anos do Esporte Campeão foi comemorado com quatro eventos de muita qualidade. Vamos começar mostrando como foi o Open de Fisiculturismo. Assista! Um show de exposição de músculos e performance. Assim foi o segundo Open de Fisiculturismo que fez parte da programação de comemoração dos 15 anos do Esporte Campeão. E esse ano está sendo fantástico, até superando algumas expectativas como o público, uma demanda maior também de atleta. A gente está maravilhado com o espetáculo que está acontecendo. O público marcou presença em peso e vibrava a cada movimento do atleta no palco. Estar numa cadeira de rodas não significa impedimento para esse, para atleta, que já soma conquistas na sua história. Eu faço disso cada dia uma superação. Cada dia eu acordo tentando ser melhor que ontem, né? Então, assim, independente de estar numa cadeira ou não, para mim não tem limites. Eu costumo dizer que todos os dias eu tento superar meus limites. Foram homens e mulheres mostrando seus corpos esculturais. Na categoria, John Lins disputou com outros cinco atletas e conseguiu levar a melhor. Se foi negócio de pontuação, foi pontuação pouca, porque os meninos também estavam muito bem. É coisa, às vezes é besteira, nenhuma posição, nenhum quarto de volta que dá todo o resultado. Entre 15 categorias, Carlos Cardoso ganhou em duas, acima de 40 anos e sênior até 90 quilos. Isso aqui é a minha vida, eu vivo desse esporte, né? Então, para mim é satisfação. Entre as mulheres, ela, que já representa Alagoas em outros estados, mostrou a força e a beleza que possui. Estava bastante nervosa, adversária, como eu previa, num nível muito bom também. Eu subi mesmo bem competitiva e receosa por conta do nível, mas graças a Deus o trabalho foi recompensado e valeu super a pena. E o grande vencedor do dia foi ele, Igor Andrade, que ganhou duas vezes, uma na categoria overall e outra na categoria acima de 90 quilos. Está de parabéns por apoiar o segundo ano consecutivo, não só esse esporte, mas todos os esportes fisiculturistas, vocês vêm apoiando aí, firme e forte aqui em Alagoas, isso é muito bom. Agradeço a vocês também, vocês também fazem parte desse título aqui. Jackson, muito obrigado, viu? Agradeço a todos que fazem a federação, muito bonita a homenagem, viu? Quero estender essa homenagem, não só a minha equipe do esporte campeão, não só a minha família, mas todos vocês, telespectadores que apoiam e têm acompanhado muito o nosso trabalho com o Desporto Amador. Muito obrigado pela homenagem, viu? Força e muita força. Foi isso que os atletas tiveram que fazer para superarem os limites e mostrarem que tinham condições de conquistarem um lugar ao pódio no desafio Força Bruta. O evento fez parte da programação de aniversário de 15 anos do esporte campeão. A competição reuniu pesos pesados como o Rafael Freire. Para encarar os obstáculos, ele contou com preparo físico e muita experiência. Sempre fiz musculação, só que eu fiz dois anos, não me identifiquei. Aí comecei a competir crossfit, fiz um ano em crossfit e me identifiquei. E a partir dali foi só aprendendo LPO, essa parte de cardio, força bruta, você tem que ter um condicionamento físico muito bom. As mulheres mostraram que a força também está com elas. A atleta Adriana Carvalho explica que para participar desse tipo de evento não é somente uma questão de levantar peso ou fazer agachamento. É preciso fazer da maneira correta para que ninguém se machuque. Você tem que ter bastante, não só força, mas bastante cardio para você poder levantar o peso com segurança. Então não é só uma questão de levantar peso ou fazer um agachamento. Mas fazer da maneira correta para que você não se machuque. Para a organização, o evento foi um sucesso e mostrou que apesar de força bruta, o esporte é inclusivo e pode ser praticado por qualquer pessoa. Todo esporte, qualquer um pode fazer. Existem as adaptações, existem as maneiras que a gente pode colocar para cada um, peso mais baixo, peso mais pesado, movimento mais fácil, mais difícil. Então qualquer pessoa pode praticar o esporte, é só querer. Na categoria feminino, o lugar mais alto do pódio foi conquistado pela atleta Larissa. Muito legal, muito prazeroso. Um evento como esse, uma energia incrível, a família toda reunida. Tem uma superação, muito bom, adorei. Já na categoria masculino, deu empate e o resultado foi decidido numa tarefa extra. Os dois finalistas tiveram que puxar um automóvel. Ao final, o título força bruta ficou com o Rafael. Muita alegria, né? Uma felicidade. A gente treina pra isso mesmo, né? Pra conseguir chegar nos objetivos, né? Muita alegria, né? Muita alegria, né? Um dia de atividades físicas repleto de muita diversão. Grupos de atletas, como estes corredores cadeirantes, abrilhantaram amanhã de domingo. Hoje o momento foi um momento de festividade, de descontração, onde um momento maravilhoso, não só pra gente. O percurso teve cinco quilômetros de distância e de melamela. Teve participante que levou a sério o ditado popular. Quer aparecer? Leva uma melancia na cabeça. Porque eu corro só com as pernas e o braço. E a mente. Eu me sinto que nem uma criança. Durante cada trecho da corrida, a organização usou pó de amido colorido. Uma festa para os atletas e para o programa aniversariante do dia. Esporte é vida, esporte é saúde, esporte é cultura, esporte campeão sempre. E a gente estamos sempre junto com o esporte campeão. Atletas, ex-atletas e dirigentes esportistas também prestigiaram o evento. E lembraram da importância do programa para o esporte amador do estado. A gente tem que celebrar esses 15 anos. O programa que surgiu pela necessidade de divulgar o esporte amador. Que Alagoas a gente sabe que é muito difícil em virtude do futebol. O Brasil inteiro. E o programa ter 15 anos falando do esporte amador, levando lideranças, levando atletas, divulgando esse trabalho. Nós só temos que celebrar e agradecer o Eduardo e toda a equipe. Gente, foi uma festa, foi muito legal. E nós temos muito orgulho de todos vocês das parcerias com as associações, ligas e federações. Olha, eu vou dizer uma coisa. O RISC mostra uma fotografia aí. A última reunião que nós participamos. Já discutindo como será os 16 anos, esporte campeão. E deve ser em Paripuíra com o nosso secretário Antônio Moura, com o apoio de Sibeli Moura. Para nós podermos levar o esporte para todo o litoral norte, viu? Mostrou a foto aí, RISC? Pois é, agora eu queria comemorar esse programa com os anos da série antes do mês de fevereiro. RISC, que está com o material aí. Deixa eu botar o piscineio, porque vocês sabem, né? 59 já não é. Vamos lá. Meu querido amigo e irmão Márcio Vaz, Marcelo Miranda da Polo Esporte, Sandra Menezes do Partido Verde, Pedrinho do Basquete, Jonas Moura, irmão do João Bilola, Marialba, Emmanuel Valença, Gustavo Siqueira Dias da Sedete, Rosa Tenório, a presidente do CREA, o Edivaldo, famoso bigode, Vitor, Conde do Jeep Club, o vereador da Vida Vino, Gisélia Correia, Breno Moura Beltrão e Luiz Carlos do João Sampaio. Gente, com esses aniversariados dedicando a este programa, todos eles de fevereiro, ficamos com mais um programa. Um beijo no coração de todos vocês, valeu? Beijo, um excelente final de semana para todos. Foi! Esporte Campeão.